Olá, teacher! Aqui é Marcelo do time de Customer Success da FlexT. Hoje eu vou te contar quais são os quatro erros mais comuns na captação de alunos que você deve evitar. O primeiro é não conhecer o seu público-alvo. Você concorda comigo que se você não sabe quem são seus alunos em potencial, você pode estar perdendo oportunidade de captar mais alunos. E se você está criando uma estratégia de marketing para conquistar esses novos alunos, não vai conseguir chamar a atenção deles se você não souber quem eles são, do que gostam, as suas dores ou seus sonhos. O segundo erro é não ter um site profissional. Acredite em mim, isso faz toda a diferença. Não precisa ser nada muito complexo, porque existem ferramentas muito simples e gratuitas para você criar o seu próprio site. Veja, professor, um site profissional pode ajudar a transmitir credibilidade e profissionalismo. Se você não tem um site ou tem um site mal estruturado, pode afastar os alunos em potencial que desejam saber mais sobre as suas aulas e sobre a sua experiência. O site é o novo cartão de visita profissional. O terceiro erro é não usar as redes sociais. As redes sociais são uma ferramenta poderosa para você se conectar com seus alunos atuais e futuros. Se você não está usando as redes sociais para promover as suas aulas e compartilhar conteúdo relacionado ao ensino de inglês, você pode estar perdendo oportunidades valiosas de captar novos alunos. Não espere mais para começar a fazer isso. O quarto e último erro é não ter um plano de marketing. Você não precisa de nada muito complexo ou profissional. Um plano de marketing simples pode ajudar a garantir que as suas ações de captação de alunos sejam consistentes e eficazes. Se você não tem um plano de marketing, pode estar perdendo tempo, recursos em ações que não produzem resultados significativos. Vou deixar aqui na descrição o link do nosso e-book, Manual de Marketing Digital para Professores Particulares de Inglês. Ali nós explicamos tim-tim por tim-tim o que você precisa saber e fazer para ter uma estratégia de marketing quase profissional. Baixe grátis agora mesmo e comece a sua estratégia. Espero que esse conteúdo tenha ajudado bastante você. E lembre-se, FlexG is much more than just a book on the table. Não espere mais para... Me liga nessa dica. Vou deixar a Crina aqui... A Cris... Lá nos... Aí, ó, Ian.